Fala aí galera, Gotezi voltando com mais um vídeo de Datamining aqui no Office Bounty Rush E dessa vez pessoal, a gente tem um vazamento de um novo tipo de team boost pro Kaido X Então se vocês quiserem saber mais sobre esse novo team boost que a gente vai ter aqui no Office Bounty Rush Fica ligado no vídeo que vai ser muito legal Mas antes de estar começando aqui, já vai deixando o gomo no like Vamos tentar chegar na meta de 600 likes e também se inscreve aí pessoal Porque estamos com a meta de 40 mil inscritos no canal Então conto com a ajuda de vocês Mas pessoal, antes de estar começando aqui o vídeo, eu queria pedir um favor pra vocês Se vocês puderem ajudar, é claro Que é o seguinte, o canal está muito perto de fechar a primeira parceria Na qual ia me ajudar muito aqui no meu trabalho do YouTube E se você quiser ajudar, gente, é só vocês irem na última postagem da aba da comunidade Como vocês estão vendo E aí se vocês pudessem dar o like nessa publicação E entrar nesse link aí, não se preocupem Porque não tem nenhum tipo de vírus É somente o conteúdo aqui da nova parceria do canal Tenho certeza que vocês vão gostar Então não se preocupem, esse link aqui é sem vírus, tá bom? Vocês vão estar gostando do parceiro aqui no canal E se você tiver ajudado aí clicando no link Deixa lá um comentário que você clicou no link Que eu vou mandar um salve no próximo vídeo Pra todas as pessoas que forem lá e clicar no link pra ajudar aqui no canal Porque eu ficaria muito agradecido E vocês ainda vão ganhar um salve, pessoal Então eu espero que vocês gostem E se vocês forem ajudar, muito obrigado Porque ajuda muito aqui no canal, beleza? E pessoal, sem mais enrolações aqui Vamos pro assunto do vídeo Primeiramente eu gostaria de falar pra vocês Que a fonte que eu tô tirando essa informação Não é a fonte habitual Na verdade é um data mining um pouco menos conhecido Que é o One Piece Leaks Árabe, tá? Eu vou deixar aqui o link na descrição Tudo direitinho da conta dele no Twitter, tá? Então eu recomendo vocês acessarem lá E conferirem o data mining por vocês mesmos, tá? Ah, então vocês não tem chance de ser fake Pessoal, ele não é um data mining muito conhecido Mas cada atualização ele tá postando data miners que tem Então pra mim ele é bem verídico, tá? E também esses vazamentos aqui do novo Team Boost Pra mim é muito difícil ser algo falso Pra mim tá uma coisa bem verídica, tá bom, pessoal? Mas de qualquer forma Eu acho importante avisar pra vocês Que essa fonte não é habitual dos outros vídeos Como uma questão de transparência, tá bom? Mas de qualquer forma Acesse o link aí Veja o trabalho dele Que é muito legal, ele é muito esforçado Então todos os créditos é esse vazamento a ele, tá bom? Então, pessoal Basicamente aqui Se você não sabe o que é Team Boost Aqui no Office Bound Rush Basicamente são algumas melhorias Que a gente pode tá conseguindo Naquela barrinha que a gente chama de Team Boost Gage Que fica em cima do ícone dos seus teammates Que vai enchendo conforme a gente vai jogando o jogo Principalmente quando a gente captura a bandeira Vocês podem tá vendo que essa barrinha Enche mais rápido E quando ela tá toda enchida A gente ganha, digamos assim Um boost em algumas características De acordo com o personagem, tá? Porque a gente tem três Team Boost diferentes no jogo Que eu vou tá falando pra vocês Que são o Team Boost de ataque Que a gente aumenta o ataque O Team Boost de Speed Que a gente aumenta a nossa velocidade E também o Team Boost Recovery Que a gente recupera o HP Quando ativa esse Team Boost, tá bom, pessoal? Então, como eu falei pra vocês A gente tem três Team Boost diferentes no jogo E foi assim até agora, tá? Mas como vocês estão vendo aqui Nesse novo ícone A gente vai ter um novo Team Boost Que é esse ícone aqui da bandeira Infelizmente, a gente não tem nenhuma descrição A gente só tem esse ícone do novo Team Boost, tá? É uma coisa muito importante Vocês podem tá vendo que a gente tem Essa bandeira meio colorida E essa bandeira amarela, tá? Isso se dá porque a bandeira colorida É um Team Boost X, tá? Então, o Team Boost X, pessoal São basicamente os Team Boosts normais Só que melhorados mais ainda Então, por exemplo A gente tem um X Team Boost de ataque Um X Team Boost de Speed E também um X Team Boost de recovery, tá? Então isso é até uma curiosidade Se você é novo no jogo E não sabe por que a gente chama Certos personagens X É justamente por isso, tá, pessoal? Porque ele tem um Team Boost X Então a gente acaba chamando Esses personagens assim Por causa do Team Boost diferenciado deles E como vocês estão vendo A gente vai ter um Team Boost X Para esse novo Team Boost Que a gente não sabe O que ainda vai fazer, pessoal Então por isso que eu falei pra vocês Que o Kaido X deve vir Com esse Team Boost novo, tá? Me falem nos comentários A teoria de vocês Que Team Boost você acha Que vai ser esse efeito, pessoal? Porque a gente tem um ícone da bandeira Então dá pra especular Algumas coisas aqui, ok? Pode ser como se fosse Um Boost de captura Ou pode ser também Uma habilidade semelhante Que a gente tem na Threat do Queen Que a gente aumenta mais rápido O Treasure Gage da bandeira Quando a gente vai em cima Eu acho que seria interessante também Eu acho que pode ser algo relativo A aumentar o Treasure Gage da bandeira Porque muito provavelmente O próximo Kaido X Deve ser um Defender Então se ele for um Defender Deve ser um Team Boost relacionado a isso A aumentar o Gage da bandeira mais rápido Mas pode ser um Team Boost também De captura da bandeira mais rápido Pode ser interessante Então eu quero saber nos comentários Se vocês acham que pode ser Uma ou outra hipótese Eu quero saber aí de vocês, tá bom? Mas de qualquer forma Isso é muito interessante, pessoal Porque talvez os próximos personagens Podem estar vindo com esse novo Team Boost Então isso eu acho muito interessante Porque deixa o jogo mais diversificado Deixa o jogo mais complexo, digamos assim Então eu espero aí que também Para os próximos meses A gente tenha novos Team Boost Então eu acho que isso ia ser Muito benéfico para o jogo Porque ia dar uma revigorada Muito legal Porque desde o começo A gente só tem esses três Team Boost Quando lançava no personagem Não tinha nenhum Team Boost diferente Então com Team Boost novos Eu acho que vai dar mais fôlego Para o jogo Eu acho que vai ficar bem mais diversificado As partidas, tá bom, pessoal? Mas basicamente o vazamento é esse, pessoal Achei interessante trazer para vocês Que a gente vai ter o Kaido X Com um novo Team Boost Eu estou bem empolgado para saber Qual vai ser o efeito desse Team Boost Mas deve ser algo relacionado A bandeira do mapa, tá? Então a gente tem que esperar um pouquinho Para ver o Kaido X lançar Para a gente ver que Team Boost vai ser esse Mas de qualquer forma achei muito interessante Que a gente vai ter um novo Team Boost no jogo Me falem nos comentários Se vocês acham aqui Já que a gente tem dois Team Boosts aqui, né? O Team Boost X e também o Team Boost padrão Talvez venha um outro personagem com Kaido Talvez isso indica ou não Vocês acham que é meio normal Trazendo o Team Boost X e o Team Boost normal Porque vai lançar outros personagens com esse Team Boost, né? Então pode ser também essa probabilidade, pessoal Acho que é a mais provável Então estou bem ansioso para a gente ver esse novo Kaido Porque a gente já tem novas mecânicas muito legais Aqui nos Data Mine que a gente já teve anteriormente Que ele vai ter skills com transformações Ele vai ter também um novo Team Boost Então cada vez mais eu estou ficando mais empolgado Com esse novo Kaido X E também espero que vocês fiquem também mais empolgados Porque realmente eu acho que vai ser um personagem Bem legal de se jogar com mecânicas bem únicas Como vocês estão vendo, beleza? Então galera, basicamente é isso daí Espero que vocês tenham gostado aqui no vídeo Lembrando sempre, se inscreve no canal Ativa o sininho para vocês não perderem nenhuma novidade Aqui no Office Bounty Rush, tá bom? E fiquem ligados porque amanhã eu vou trazer um vídeo muito interessante, tá pessoal? Que talvez a gente tenha a volta dos eventos de firma Aqui no Office Bounty Rush Então não se esqueçam de estar ficando aqui ligados no canal Para vocês não perderem nenhuma dessas novidades, beleza? Então galera, basicamente é isso Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fui!